Correta, lá nos cafundéis de Juca. E agora vamos aonde? Para o Louvre, para pegar o nosso bus de turismo. Porque hoje a gente vai turistar, sem sofrer em 500 bilhões de estações de metrô, se perder e coisas do tipo. Porque não dá. Porque a gente já está exausto. Gente, olha que lindo, olha os prédios, que maravilhoso. Olha, tudo incrível. Incrível. Olha os jardins da frente do Louvre e estamos chegando perto do Louvre. Les Artes Decoraptes. Aqui, ó. Museu de Arte e Decoração. Devia ser legal, gente. A gente vir aqui também. Olha lá, Big Bus. Uau. Será que tudo isso é um Museu do Louvre? Olha só, gente. Que lindo. Entrada.